Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Alan Wake 2, essa aqui é a parte 20 da série no Central Survival Horror. Vocês viram aí que no último vídeo eu vim aqui pra casa de repouso dos idosos, né? Aqui em Valhalla, o lar dos idosos. Fiz aqui algumas perguntas lá pros idosos, né? Investiguei um pouco o local, peguei os itens, tive problema com crachada no vídeo anterior, né? Eu fiquei muito puto, né? Mas vamos ver se nesse vídeo aqui não ocorre nenhum problema envolvendo crachada ou até mesmo os outros bugs já recorrentes no jogo, né? Sincronização de legenda e bug de som. Eu espero que não, espero que nesse vídeo ocorra tudo bem. Lembrando que se vocês gostarem, deixe o like pra ajudar, compartilha se possível, tá? Vocês fortalecem aqui o crescimento do canal, beleza? Então é só isso, galera. Sem mais enrolação, vamos seguindo aqui com a investigação. Vamos subir nesse andar aqui que eu não tinha subido. E relembrando, né? Tinha a velha ali que ela desapareceu na minha frente, né? Então tem coisa aqui, tem coisa ruim aqui no lar dos idosos também. E não dá pra não ficar em alerta, né? Vamos ver. Opa, mais recursos. Recursos é a coisa que mais tem, espalhada nos lugares que a gente menos espera desse jogo, né? Vamos ver aqui. Meu amigo, você teleportou aqui, você não tava aí, velho. E por que que tem o símbolo do Naruto aqui na porta, velho? Da raposa, velho. Opa, aqui também não dá. Mano, o faxineiro teleportou pra minhas costas caramba, velho. Eu fiquei surpreso, mas não levei nosso susto que eu pensei que eu ia levar, né? Aquele ainda lá que eu levei me pegou mais de surpresa aqueles dois lá. Vou pegar aqui. Ah, às vezes eu falo pegar, mas aí não tem nada, né? E dessa vez teve munição de novo. Que maravilha. Eu preciso da chave pra esse negócio aqui. Acho que por agora o jogo não vai me dar essa bendita chave, velho. Tem bastante lugar pra olhar aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá, não tem ninguém aqui também. E o cara falou pra não entrar lá, né? Que é perigoso, né? Beleza. Enigmas ao longo dos anos. Deixa eu ver aqui. É, indo lontra a corrente. Breezy Watts. 250 trocadilhas pra você se descontrolar e não ficar boiando. E recado pra mim. Escondam o negócio com uma charadinha dessas. Melhor que uma fechadura de verdade. Ai, meu Deus. Eu perguntei que vai ter coisa envolvendo essas paradas aqui, velho. Pô, não tem mais nada aqui? Ah, o cara vai ficar ali. E aí, meu amigão? Você não fala mais nada? Deixa eu tentar de novo entrar. Não, ele não vai falar mais nada. Tá. É, vamos investigar, então. Não um andar, mas... Aqui é o lugar dela aqui pra ela investigar, velho. E aí, o quadro de casas. Vamos lá. Aqui foi casa encerrado. Guarda idosos. Bora. O que... É, o que Thor e Odin sabem sobre o clique? Vou colocar aqui. Thor está bem? Sabemos. Eu ouvi gritos antes da ligação cair. É, eu lembro disso. Thor sofreu algum acidente. O Odin está dormindo lá em cima. Talvez Odin possa me dizer o que aconteceu com o Thor. Tá, eu tentei, mas... Não deu. O quarto de Thor foi vandalizado. É, eu vi que estava tudo quebrado. Rose. O Thor e Odin estão descansando e não podem receber visita. Tá, será que eu deixei passar alguma coisa? Tá, Saga no lar dos idosos. Saga foi deslizou. Saga foi deslizou. A grande quantidade de evidence disse que a sua filha estava morta. Saga não pudesse acessar isso. Wake disse que poderia ser descoberado. Mas Wake estava morando. Em cústria do Estado de Controle Federal. Casey, sua única alia, era morando, também. Ela estava morando. Agena Estevez foi tirada na ela. Stonewalti-la. Você foi fora da própria. Saga não foi deslizado. A história do lar de idosos Valhalla A história do lar de idosos Asgard A história do lar de idosos Valhalla 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 A história do lar de idoso Valhalla A história do lar de idosos 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 Valhalla A história do lar de idoso Sander, não deixe ela atrapá-lo abaixo, Saga. O Prince of Darkness refere-se ao Scratch? O Tor está se tornando? Eu preciso encontrar ele antes de ter tarde. Prontá-lo antes de mais pessoas ficarem mal. Eu encontrei o clicar de Wake. O que você pode me dizer sobre isso? Corta-lo de Tom's lamp. Ele se despeja ao shore. O que você pode me dizer sobre o clicar? O clicar é como um amp. Você pode jogar rock e roll sem ela, mas você não vai derrubar ninguém. Art, como o escritor de Tom, pode mudar o mundo. Mas o clicar vai gerar essa mudança para 11. O clicar tem o poder para mudar a história. Para salvar o Logan. Isso confirma o que Wake disse. Eu não posso deixar o Scratch ter a mão no clicar. Por Tom's writing, Odin must mean Wake. É, galera. Altas revelações aqui na investigação, hein? Vamos lá. Deixa eu ver... Não é, não? Aí, agora foi. Tor não está bem. Ok. Algo está definitivamente acontecendo aqui. Art! Como o escritor de Tom's writing, pode mudar o mundo. O clicker faz o escritor de Wake mudar a realidade. Poder eu confiar com ele com tanto poder? Não sei se eu tenho uma escolha. Aí, ó. O click amplifica a escrita de Wake. Tem o poder de consertar isso? Piorar as coisas? É um mistério. Bom, galera. O único lugar... Que faltou aí é o... É... O centro de bem-estar, né? Tem que falar com a Rose ali. Ela está ali embaixo. Tem que falar com ela de novo aqui. Eu tinha falado com ela, mas como crashou aí, não conta, né? Tor está atrás de Cynthia. Tor está atrás de Cynthia. O que está errado com um... Um pequeno romance, na nossa idade? Eu sei que o Tor está no centro de bem-estar. Tor está no centro de bem-estar, não é? Não. Ele está... Bem, sim. Mas você realmente não deveria entrar lá agora. Eu vou precisar de você deslocar a porta. Isso é o negócio da FBI. É um negócio da FBI. Mas é só... Há algumas coisas que, ah... Ah... Sim, ok. Eu vou deixar você entrar. Obrigada, Rose. Vamos lá para os... Dentro de bem-estar. Cuidado com as poças. Ela sabe mais do que ela está falando, né? Cuidado com as poças e a escuridão. Agora sim eu estou indo para o centro de bem-estar. Onde eu suspeitava que a gente deve ter que ir mesmo em algum momento. Antes de eu entrar lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Já não tenho como cortar isso ainda. E aqui eu só volto para lá, né? Mas tem vários lugares para ir aqui, hein? Ah! Olha o faxineiro lá de novo. Tá, galera. Vamos lá. Coisas vão ficar meio sérias aqui agora. Dentro de bem-estar. Bridge Falls, né? Já na entrada a gente já vê que não tem uma energia boa aqui, velho. Mapa. Daminação, paciente room, reabilitação, nine room, dispensary. Ok. Trilha sonora, meu Deus. Deixa eu até ver se consigo tirar um print legal aqui, que talvez eu use de capa, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nossa, aqueles giros que o jogo ensina é muito ruim de fazer. Meu Deus. Aê. Deixa eu tirar aqui a lanterna. Pronto. Talvez sirva como capa. Centro de bem-estar. Aqui também. Possíveis capas dessa parte, gente. Ok. Empto. Be ready, Saga. Eita. Eita. Tor. É pra lá. É Saga Anderson. Quando eu vi o lugar, né? Eu tinha pensado em vir pra cá primeiro, mas obviamente não ia dar, ó. Porque a porta não abre. A energia eu deveria recuperar um pouco de vida, mas como eu não... É, eu não tô com habilidade, né? Aí não recupera praticamente nada. Deixa eu até mexer numa opção aqui, galera. Que eu esqueci de mexer quando crashou o jogo, né? O negócio da flecha. Tem que mexer de novo aqui. Como a gente já viu o tio pular. E no caso agora... Queria colocar alguma opção aqui, deixa eu ver. Escopeta, no caso. Olhar de novo. Usa mais dano em inimigos atordoados. É. Esse daqui eu diria que é uma boa, né? Eu tenho que juntar pra isso. Bom, vamos lá. A gente vai ver com o tempo de vídeo. Estamos aqui com quase 20 minutos. Meu Deus. Lugar todo macabro, velho. Não dá. Aqui abriu. Ah, kit médico não tem nada. Beleza, aqui não tem mais nada. Vou deixar aberto. Aí pelo menos eu sei que... Não tem nada ali. Quero ir pra lá, mas... Deixa eu investigar aqui. Tivemos uma reviravolta ali, né? Do cara podendo se conectar com ela, né? O Odin. Pra falar sobre o Thor. Ah, agora tem. E o cara falou que ela tem poder de ser vidente, né? E ela não sabia disso. Mais um lugar aqui de luz aqui, pra tentar se recuperar. O que que é isso aqui? Rose e eu achamos o senhor Anderson caído no chão do lado do telefone. Queimaduras na mão e corte na cabeça. Estava desacordado, então trouxemos pra cá. Passou a semana toda agindo de jeito estranho. Cuidar de... Cuidar bem... É, cuidar bem. Ele é VIP. Doutor. Nada aqui. É o lugar todo revirado também, né? Se eu ficar na luz... Na luz eu fico seguro, né? Deixa eu mexer na investigação aqui agora. Odin disse que o Thor precisa de ajuda. Mas de que? Ele está se tornando um Taken? No caso do Wake ali é depois, né? Cadê o Thor? Opa! Por cima? Aí. O Thor se tornou possuído? É que é lá embaixo. Cadê o Thor? Já montando tudo aqui já. Thor Anderson tinha relâmpago nas veias. Aquela... O Thor tinha lançado um feitiço nele. O Thor faria tudo o que ela pedisse. O Thor está sendo targetado. Ele precisa de ajuda. Então, no caso, ele não está possuído. A presença obscura estaria manipulando ele? Destruindo? Não tem como nós saber. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E tem como vir? Não, ok? Galera, se vocês tiverem ouvido latidos, é os cachorros da rua, tá? Não sei se está pegando na gravação, mas aí eu não tenho o que fazer mesmo, tá? Tem um monte de cachorro aqui nos vizinhos. É fora do meu controle, beleza? Aqui é da onde eu vim, beleza? É pra cá. Lugar realmente todo sombrio, viu, mano? Caramba, velho. Não estou gostando disso, pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Ah, sala segura, né? Óbvio, não pode faltar. Chegar aqui. Salvamento rápido. Eu vou salvar rápido, que se crachar, não tem problema. Pelo menos eu volto de onde eu estava, né? Nossa, a experiência com a parte 19 lá não foi algo legal, viu, gente? Eu fiquei bem nervoso mesmo, viu? Eu vou pôr pra cá. Ah, ele colocou no outro que já estava. Beleza. 30 de munição, pistola, 24 de escopeta, 8 de besta. Se eu pegar uma bolsa com mais espaço de munição, eu coloco mais munição de besta ali. Por enquanto eu vou deixar só essas 8 mesmo. Salvamento rápido. Avançar mais um pouco, bora. Vamos ver o que está rolando aqui. Eu vou até trocar a arma de posição. Quero a escopeta na direita. Como de costume eu faço em jogos survival horror. E aqui? Pronto. Sempre eu coloco assim, pistola no começo. 12 na direita. Algo que eu estou acostumado já. Deixa eu ver como é que está a minha voz aqui na gravação. Tá, está saindo bonitinho. Beleza. Tenho medo do que vai acontecer ali dentro, velho. Nada, nada. Espera aí, gente. Eu não vou entrar ali ainda, não. Meu Deus. Que susto. Jogo maldito, velho. Que parte troll, cara. Ah, o que destranca aquela porta que eu vim? Beleza. É um atalho. A véia lá que sumiu apareceu na minha frente do nada, velho. Dá uma olhada. Sinalizador. Foi flecha. Não viu que eu peguei. Ah, foi flecha. Beleza. Então, para besta de caça. Mais uma parte com luz. E mais uma gaveta vazia, como de costume. Saída. Com calma aqui. Só o banheiro. E novamente o banheiro não tem nada. Ah, essa porta precisa de uma maçaneta, velho. Um computador de segurança. Ok. Espera aí. Os irmãos Kaskala não estão apenas na coltão. Eles são seus líderes. Ah, aqueles dois são líderes. Vladimir Bloom. Feito da árvore da boas-vindas a você, Jaco e Ilmo. Você foi aceito nas prestigiadas fileiras da nossa mais sagrada organização. Assim se juntará a nossas nobres causas e ficará a par dos nossos mais guardados segredos. O cerimônio será realizado no dia após a próxima lua nova, conforme a tradição. É, coletando provas aqui. Minha carta de admissão chegou. Agora faço parte do grupo. Esvidânia para o velho Vlad sem graça. Olá para o novo, interessante e popular Vlad. Vou comprar vodka e arenque para comemorar. Esse mês tudo vai mudar. Vou tirar um guaxinim morto de perto do bunker. Fedia demais. Péssimo para a minha ressaca. Tem coisa aqui. O que é isso? 5 de maio, lua cheia. Luz de maio, miglante. 19 de maio, lua nova. 27 de maio, crescente. Lua cheia, miglante, crescente. A mesma coisa ali, a data. Data. Mais alguma coisa? Não, é só as datas aqui. Prova também. Opa. Vamos abrir aqui. Ô, maravilha. Tem o PC. A porta ali não abre. A senha não está aqui agora, senão já teria visto alguma coisa disso aqui, né? E eu não acho que tem algo a ver com isso daqui também. Então, vamos saindo daqui. Aqui, precisa de maçaneta, tá? Galera, só um segundo. Deixa eu pausar aqui. Estão me chamando ali e eu já volto. Opa, galera. Beleza? Estou de volta aqui. Já resolvi o que eu tinha que resolver. Vamos seguindo aqui. O que a gente pode encontrar aqui para ajudar? Precisa de uma senha para o computador. Não tem nada aqui, beleza? Bom, eu tenho que ir lá onde o cara estava, né? Não, aqui é a saída. Aqui não vai abrir. E agora, o que eu faço para abrir esse lugar aí? Se não me engano, estava aberta antes, né? Só que aí ele passou e ela fechou, né? Aparentemente. Que barulho é esse? Aqui é a sala de save. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Para não ficar pegando espaço. Aí, pronto. Dá o auto-save aqui, né? Que barulho é esse? Será que só é ele lá no fundo mesmo? Pensei que era mais algum inimigo aqui. Opa. Ah, tá. Acho que aqui, se não me engano, já tinha vindo. Não tinha nada. Deixa eu deixar aberto aí, vai. Dá para abrir aqui? Não. Está fechado. E lá eu volto. Ah, é para lá mesmo, pessoal. Vou ter que descobrir a senha ali do PC. E aqui mesmo não... Será que tem alguma coisa aqui? Ou não? Espera aí. Eu pensei que tinha algum inimigo respawnado aqui na frente. Mas não. Mais nada mesmo aqui. Ah, é para lá mesmo. Senão eu já tinha achado alguma coisa. Aqui é um atalho só, né? Aqui é um atalho só, né? Alguma coisa aqui. Então... Vou dar uma luzinha para mim me esconder se eu precisar. Vamos lá de novo. Ver se tem alguma dica para lá. Deixar a porta do banheiro. Espera aí. Ah, estava escondido aqui. Deixa eu usar uma vida aqui. Só para deixar a vida cheia. Pronto. Pronto. Deixa eu tirar a luz aqui para ver se dá para ver melhor. Ah, agora que eu vi. Tem uma arma ali. Do outro lado tem... Deve ter mais alguma coisa para lá. Bom, vamos ver aqui. Vendo os arquivos aqui. Vladimir Bloom. Não. E aqui? Não. 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 É, eu peguei aqui pra Pegar esses números aqui Mas aí não bate, mano 5, 1, 2 é 4, tá pedindo 5 dígitos ali 1, 3, 8 Será que é esse daqui? 1,30? Eu pego sempre o primeiro dígito? 1, 3, 8, 1, 2 Pode não ter nada a ver, galera, só tô testando mesmo, tá? Eu ainda não sei onde pega essa senha aqui 1, 3, 8 1, 2 Não, peraí Opa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá, são 6 dígitos, né? Eu pensei que era 5 Agora que eu olhei com atenção aqui E agora? Como é que eu vou conseguir esse dígito aqui? Tem que dar mais uma investigada, véi Aqui não vai ter como eu abrir sem maçaneta Por tempo de vídeo Galera, o negócio é o seguinte Tá ficando com 40 minutos Eu tenho algumas coisinhas pra fazer Que eu tô gravando esse vídeo de manhã Né? Então Tenho que resolver umas coisas aqui Depois de manhã Então por isso que eu vou parar o vídeo mais cedo também, tá? Senão eu continuaria mais um pouco aqui Ver se tem mais alguma coisa aqui Não Não também Não Vamos deixar pro próximo vídeo pra mim resolver Tá rolando aqui no centro de bem-estar Save Game acho que tá pra cá, se eu não me engano Vou olhar aqui no fundo e ver se não tem nada mesmo Não A dispensary Aqui Bom, galera É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Vamos seguir investigando o que tá rolando aqui nesse local E no próximo vídeo provavelmente eu vou Até o final dessa parte, né? Até o final do capítulo, no caso, né? E vamos ver o que que vai dar aqui Bebidas Tô com 4 Tá, tá tudo certo aqui É isso, gente Valeu Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau